Deus te exerceu E não me mexe um mundo pra adorar outro reino Os erros estão murgindo sem parar Meu amor incomoda A tua espessão que a tira de levar A tua espessão que a tira de levar Nada pode me enganar O amor do meu coração Mas trás eu abro o pão Mas pra nada não quero não Desde aqui com o Daniel Com os olhos guardados no céu Com o risco de morrer Quando o risco de morrer Senhor, não vou te pedir A minha coração Jesus e o rei O meu coração Que nos porta aqui Eu abro o mar do céu Até de onde eu moro aqui Ser Cristo, ser fiel